E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Samuel cadastrando pra vocês mais um vídeo E é o seguinte pessoal, hoje eu vou enfrentar o meu filho né mano, o Kleber Meu filho aí mano, no lado do Discord E galera, já deixa o like logo no começo que isso ajuda pra caramba tá Pra quem não sabe do que se trata isso, é o campeonato né, que a gente tá fazendo lá De pontos corridos, dentro do PS6, eu tô jogando no Playstation 2 diretamente tá E essa é a segunda rodada, pra quem não viu a primeira rodada Vou deixar aqui passando no card tá, pra vocês darem uma olhada Foi jogo contra o Real Madrid, jogo contra o Gui Caeru Ele é o técnico do Real Madrid nesse campeonato aqui Bom pessoal, é segunda rodada agora, vou deixar passar na tabela pra vocês aí De como que tá a tabela né Está exatamente desse jeito aí E sim bora mano, o Kleber tá com o Chelsea E vai ter clássico inglês aqui hoje Vamos mudar aqui só a questão dos batedores né E é isso aí lá, energia positiva pra esse campeonato Espero que a gente seja, 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 é brabo Espero que a gente seja campeão A gente é líder por enquanto, mas temos bons jogadores aqui nesse campeonato Como o Raph, também o Davi, o Edith Que são jogadores aí que vão ser pedra no sapato caso a gente for líder né E é isso cara, comenta aí o que vocês acham Se você quiser jogar comigo no PS6 Online Eu vou estar deixando aqui na descrição o nosso servidor Discord Por onde a gente joga né, a gente interage por lá É tipo como se fosse na sua comunidade mesmo né Como se fosse um grupo do canal propriamente Então se você quiser jogar é o ser bem-vindo tá Tá aqui na descrição, vou deixar fixado nos comentários também E é nóis, só bora pro jogo É isso cara, só bora Aquela famosa formação clássica né Que eu uso O Master City Na verdade nem muda a formação A única coisa que eu altero são os jogadores mesmo né Coloca o Gundogan ali de centroavante Porque ele tem habilidade Pra centroavante Então É sempre bom Deixar ele ali mesmo né Caraca mano Só que eu tô confundindo o mapa Já que eu tô aqui pra outro cara Vamos lá, tem Mendy Joga pra trás Cortou bem, cortou bem Mas é isso, seguindo essa jogada aí Sempre tocando a bola né E meio que irritando o adversário psicologicamente E buscando o nosso jogo onde tiver espaço Procurando opções para o passe Mas vai lá com o Rodri Vai bater pro gol Cortou muito bem Não Que isso cara A jogada foi excelente cara Que tabelinha hein O De Bruyne E Rodri Olha só o cabeceiro Ederson Defesaça Mas o Pelicueta Cortou o Mendy Pra fazer O corte também Brilich pra bater Boa defesa do goleiro Caraca os goleiros estão Até agora fazendo ótima partida Bom Amarês O De Bruyne Acho que eu enrolei demais aqui né Ah enrolei demais velho Devia ter tocado antes Mas tem gol do Agama Vai ter colocado Não cara Tô fazendo errado Tô fazendo errado Eu tô demorando muito pra Pra fazer jogadas O Kai Havertz Vai ter pro gol É Vacilei Vacilei O que tá aí mano É gol do Kléber É gol do Chelsea Kai Havertz Decidindo até aqui ó Esse Kai Havertz Tem aí uma bela chance Pro cruzamento Grilich O Maris Novo cara Trabalhando bem a bola ali A gente vai conseguir achar o espaço Eu falei O Maris apareceu muito bem Muito bem Entre os zagueiros Eu consegui achar esse espaço ali Pra fazer um a um Só bora mano Só bora Game on Game on Não Nossa véi Que mole que eu dei Quase entregou o gol Cara Mano Eu fui marcar ele Com outro jogador E o curso mudou Quase que abre todinha as águas ali Pra ele dar esse passo E brocar Na verdade abriu né Só que a sorte Que o Ederson salvou Ó o Havertz de novo Que isso Cara Caraca o ataque do Kleber É muito perigoso Boa Achou o Rodri sozinho Cortou Bateu Cara De novo Rodri perdendo mais uma chance Ele não tem habilidade ofensiva Então pra ele é difícil Nossa Dei mole de ter jogado No Bernardo Silva Sobrou no Maré Vai bater colocadinho Golaço Que virada Decepcional Tá tendo agora Nesse clássico inglês Olha só cara A gente não sabe O Marés aqui No jogo é destro Por isso que eu Pustei pra direita logo Sabendo que Pelo menos Pro gol ele é batendo Mas que golaço Cara Até manjado o Marés Vai virar o jogo Por enquanto 2 a 1 Ah cara Lá embaixo Lá embaixo Véi Não 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 Porra Rubem Dias Caraca Nossa sujeira Salvou Mano Acho que foi lá Oh Foi ele mesmo Juan Dias Juan Dias Rubem Dias O cruzamento Caraca Achei que tinha sido Do Lukaku Fiz o lançamento Mundogan Vai bater pro golaço E tá lá dentro Agora domina e domina É só administrar Mano Só administrar E conseguir esses 3 pontos Parece que o Chelsea Sentiu o segundo jogo O segundo gol né E tá aí 3 a 1 Bela virada Até agora Só faltam 15 minutos De jogo Maríba levando É só tocar É só tocar Mano Olha 4 a 1 Olha Eu consegui finalização Só que foi muito alto É uma boa jogada Com a Manchester City Aqui tá Tá bem conseguida Olha o que eu falei Pra vocês galera O Manchester City Ele não É um time que tem muito equilíbrio Tá ligado Bateu com os caras Eles já Esbarram E fica pra trás Só que cara Com a bola no pé O Manchester City É simplesmente Mágico Igual na vida real Boa Agora na vida real Os caras tem Muito drible Muita técnica Segura essa bola muito bem Tem um ótimo passo Também Basicamente Cara Errar passo no ataque Ele é zero A chance Se você conseguir Administrar bem o jogo É um time muito técnico Com a bola no pé O Manchester City Agora se você começar Perdendo O jogo é outra história Cara Willis Marês Hum Demais Mas esse aí Vai acabar o primeiro jogo Já Vitória boa Vitória ótima Já vai aumentar O nosso saldo Também Vai ter pro golaço Também Agora foi o time Werner Ou o Police City Nem sei Acho que foi o Werner Belo gol Bastida colocada E vai terminar Galera Três pontos garantidos Esse primeiro Eita Que isso Cara Até aí pessoal Fim de jogo Três pontos Mano Vamos pro segundo jogo Agora que é o retorno Bom pessoal Pra esse jogo Eu não vou ter Mendy Então vou colocar O Zentinha com ele Lateral esquerda mesmo Mas fora isso também Cara Sem Grealish Eu acho que o Sterling Vai dar conta Pelo que ele fez No primeiro jogo Eu acho que eu subestimei ele demais Mas acho que ele vai dar conta Ele no lado esquerdo Qualquer coisa A gente coloca O Marese ali No lado esquerdo Que ele tem Preciso de drible Mas acho que vai dar bom Acho que vai dar bom O Sterling também joga bem De meio ofensivo Mas é isso aí Bora lá pro jogo Só bora Isso aí Segundo jogo de retorno E só bora Galera Três pontos conquistados No primeiro jogo Vamos tentar mais um Um aqui né Pra As três né Mais um não Ih deu mole Deu mole Que isso Entregou o gol Ih Sterling Bela roubada De Bernardo Silva Entregou ali O Marcos Alonso Acho que foi o Marcos Alonso Ou o Cristian Nem vi Camisa três Acho que foi o Marcos Alonso E tá aí Um a zero 15 minutos de jogo Ele avança Ninguém segura ele E isso Algum do gol levando Véi Que jogada de vidó Sensacional Tinha que ser gol Caraca cara Tinha que ser tecido Um do gol levando No meio de gente Que tem equilíbrio ali Da quase fizemos gol Boa Sterling Só jogar pro De Bruyne Caraca que jogadinha Bem pensada essa hein Quebrando ali a zaga Com apenas um movimento Ele foi pra trás Eu fui pra frente Ele achou que eu ia voltar né Esse passe Mas eu acabei avançando O Sterling jogando bem cara Mais uma vez aí Confiando nele E ele deu certo Um gol e uma assistência já Cantei, bateu Bola sobrou Tira daí Tira daí Que isso aqui Agora faz uma pressãozinho O Chelsea Vem lá aí rapaz Caio Robert De novo Agora o Ederson pegou Boa Achei que ia dar ruim Ele já está dando Claro os sinais de cansaço Toma olhando Ele passa pro Godogan Deu certo É só fazer Ah Ainda cortei ainda Pro goleiro ia pular O goleiro tava inteiro ali Certeza que eu chutasse Sem cortar o goleiro Ia pegar de qualquer De qualquer forma Ficou o Mendy no gol também Né Um belo jogo Foi bom Uma boa jogada ali Uma ótima defesa do Mendy É galera Esse segundo tempo aí Foi mais mortinho né Em questão de melhores momentos E finalizações Foi o jogo mais possessivo Do Kleber Do que teve finalização Bom Mas o que importa São os 6 pontos Que conseguimos aí Bastante importante Porque se alguém Bobear lá Em algum jogo Já me deixa isolado Na tabela né Creio que isso não vai acontecer Mas Quem sabe Futebol tudo pode acontecer E nessa parte Pelo menos aqui tá feito Bom pessoal Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Quer jogar comigo Ou só entrar na descrição aí O Discord Do nosso servidor Beleza É nóis E até a próxima Eu vou ficando por aqui